Música Começa com a moda, né? Oh, moda boa! E aí, deu mais vontade de ir para o Araguaia? Tenho certeza que sim, porque o Leonardo é uma das principais atrações dos shows que são totalmente de graça. Lá tem a Aruanã, vai ter show também em Aragaças, em São Miguel do Araguaia, enfim, você vai curtir o Araguaia? Tenho certeza que você vai se divertir muito. Então já prepara repelente, já prepara protetor solar e prepara disposição para curtir esse show até altas horas, viu? Por isso que a gente recebe hoje aqui na nossa conversa de pescador, o nosso podcast especial do Record no Araguaia, o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, para falar de tudo que vai ter nessa temporada, porque eu já sei que não é pouca coisa não, gente. É muita coisa e muita coisa boa. Muita coisa boa como o Leonardo, né? Com certeza, é um prazer estar com você aqui, todos que vão assistir o podcast aí para falar de coisas boas do turismo, especialmente do nosso Araguaia. Hoje, alguém me ligou perguntando sobre o fluxo de pessoas no Araguaia, e aí eu já começo dizendo que 95% das pessoas que vão para o Araguaia são goianos. Então, talvez seja um dos momentos de encontro das famílias mais bairristas e mais intimistas do Brasil, porque recebe muita gente fora, mas o goiano é apaixonado do Araguaia. Fabrício, a nossa praia, eu escuto, ouço ele falar, eu até arrepio, gente, é verdade, porque é uma delícia, é um clima totalmente diferente. Para quem mora, por exemplo, numa cidade de praia, se você vai assistir a gente, mora no Rio, no Nordeste, enfim, você vai entender o que é, né? Sim, é muito especial. Esse é o nosso clima, a nossa praia, é muito gostoso. Muito especial e também das gerações, né? Eu me mudei para Goiânia com 10 anos, com 12 anos, né? Eu sou mineiro e... Quase goiano. Quase goiano, é quase goiano. Sou mineiro de pasto de minas, mas é goiano de coração, enfim. E eu fui criado também no Araguaia, nos acampamentos. Então, há um saudosismo de gerações, de pai para filho, é onde o momento que o celular não pega, gente, infelizmente ou felizmente, é o momento de confraternização das famílias, o momento de namorar, o momento de confraternizar, de curtir a natureza. Então, vale muito a pena prestigiar o Vale do Araguaia. Demais. E, Fabrício, a gente viu aí um trechinho do Leonardo, ouviu, na verdade, um trechinho do Leonardo, que está fazendo o maior sucesso, fez durante as festas juninas e agora na temporada do Araguaia, porque como bom goiano, ele também vai estar lá. Só que não é só o Leonardo, não. Vai ter um monte de show de peso, gente. E sabe o que é melhor? De graça, você poder aproveitar essa temporada e curtir um show de alto padrão, como são esses artistas. É um dos grandes desafios para a gente do governo, Aira, porque o Araguaia sem... Eu costumo brigar, o Araguaia sem os bombeiros. São muito importantes no processo de segurança. Demais. E a gente já conversou com eles, inclusive. Começou há 50 anos, gente. Vamos valorizar nossos bombeiros. Esse ano faz 50 anos da primeira operação férias. Eu conheci um bombeiro que fez a primeira temporada. A primeira temporada, vale muito a pena. Agora vai só para curtir. Vai só para curtir, levar os netos. E os shows? Os shows são maravilhosos, né? As imagens lindas do nosso Araguaia. Que maravilha. E a gente teve imagem, ainda há pouco, que você viu. É a imagem ao vivo lá, os acampamentos já prontinhos para receber. Porque o pessoal já está indo, né? Na verdade, Fabrício. Já está cheio. Já está cheio, só que, claro, esse horário aí a gente ainda não tem. Mas olha só, imagens ao vivo para você. Não sei a hora que você vai assistir, mas nesse momento que a gente está batendo esse papo, são 16h36 e olha aí a xalana passando. Que maravilha. Eu queria fazer um apelo, gente, porque estou vendo essas imagens maravilhosas. O governador tem batido muito na terra da questão ambiental, né? Do assoreamento dos rios, dos peixes. Hoje é referência nacional de peça esportiva, cuidando. Mas queria fazer uma forma de desafio para as famílias em relação ao lixo, né? Muitas vezes muito lixo. E o Estado, às vezes, tem suas limitações. Não é só orientar, punir. Então, fica um apelo aí para as famílias cuidarem do seu lixo, porque ano que vem volta, daqui 30 anos, 50 anos, nosso Araguaia agradece. E é para a gente, né? A gente vai voltar lá. E conta o que o pessoal pode esperar nas cidades turísticas do Araguaia, aqui em Goiás. Porque você estava falando que 95 são goianos. São goianos. Mas tem muita gente que vem também, né? Ali para Mato Grosso, que está bem na divisa. Brasília. Brasília. Minas. Minas. Também tem gente de São Paulo, que eu sei. Nós estamos falando de um milhão e meio de pessoas, né, Nayara? O que o pessoal vai conferir de atração? Vamos começar com as atrações artísticas. Olha, para quem tiver herona na semana que vem, já tem a Almir Sater como show principal. Maravilhoso. Então, toda sexta, sábado e domingo, a partir da semana que vem, até o final do mês, nós vamos ter grandes shows. Então, primeira mão para vocês aqui. O governador anunciou, mas como recorda, Nayara, são muito prestigiados. Semana que vem a Almir Sater, que eu adoro. Dia 12, uma sexta-feira, Vitor e Léo. Voltando aí, eles ficaram separados um tempo, agora voltando um grande show. E é uma cara, né? Muito do Araguaia. Tem muita cara, de um sunset ali na beira do pôr do sol. E para fechar, e nos grandes shows, mas terão outros shows menos expressivos, não menos importantes, dia 19, Leonardo. Esse eu acho que vai arrebentar, porque a cara do Araguaia adora pescar. Aí, Sandro, Sandro colocando Léo para a gente, Leonardo, para você ter um pouquinho do que vai ter com essas imagens no fundo. Ai, licença, vou para o Araguaia. Já vou abrir uma cerveja de homenagem ao Léo. Vou comer uma tilapia, um lambari frito aqui. É verdade. E o pessoal, a gente fala muito de Aruanã, inclusive, essas imagens são de Aruanã. Mas agora o governo, inclusive, está investindo em todas essas cidades turísticas, né? Que o Araguaia bane, que você pode ter uma estrutura ali. Sim, sim. Gente, eu fui, para quem conhece de fato o Araguaia, eu fui numa cidade chamada Registro. Não sei se você conhece. Não conheço, mas eu ouvi falar. Uma praia, um vilarejo, na verdade, eu esqueci o nome da cidade, de vez em com o Mato Grosso. Eu fiquei encantado com a praia. Absurdo de bonito, fui com os bombeiros de avião. Então, vai ter, tem temporada no vale todo. Mas especificamente esse ano, nós vamos a Aruanã, que realmente é onde tem uma estrutura absurda, né? Luiz Alves, né? Em São Miguel do Araguaia, Luiz Alves, que é um dos berços da pesca esportiva aí. Bande, Nova Crixás, Bandeirantes também, que tem uma pesca muito grande. Britânia, no Itacaiu, né? Que é um braço ali do rio. Aragaça, que se está junto com Barra, né? E Aragaças, na divisa do Mato Grosso, Barra do Gás. Que ali também é bem movimentado. Bem movimentado. Ali eu já fui também. É, muito legal. Na época do Araguaia. Agora, tem esse projeto aqui, eu queria que você mostrasse para a gente, Fabrício. Que, inclusive, vai ser disseminado, gente, para todo mundo. Por exemplo, aqui, Sirreixo, Rio São Paulo, Nordeste também. Sim, sim. Para conhecer um pouquinho do que a gente tem, né? Que é o Araguaia, que é tão importante para a gente. Bom, a gente leva isso aqui. Um fechão, porque é. Agora não está. Agora dá para ver legal. A gente leva isso daqui em todas as feiras, né? As pessoas sabem o que é que é o Araguaia, porque o Araguaia, sobretudo Goiás e Tocantins, é muito forte. Mas não tem noção. E aqui, abrindo aqui o material, fica bem legal. E vale a quem abriu o mapa. Peraí que eu vou abrir o mapa aqui. Eu adoro esse mapa, que talvez não pegue tudo. E consta que todas as cidades, a distância, as características, isso é apenas um material que a gente tem. Tudo que a gente tem de papel, a gente tem QR Code, o papel está acabando. A gente tem essa preocupação, é apenas uma ilustração. E eu trouxe para você aquele dia que eu adoro. A gente está... Se puder filmar aqui, porque eu adoro isso aqui. Que é botar as crianças aí para colorir, né? Falar de meio ambiente, falar de diversão, a inclusão social através da acessibilidade, né? Inclusive, nós fizemos, Nayara, e esse ano vai estar cadeiras flutuantes para cadeirantes. Que legal, Fabrício. Em todas as cidades. Nossa, isso é importante. Fica no Poço, lá na Praia do Cavalo. Para quem tiver em Aruanã, a gente manda para a Record ou para a Nayara aqui as fotos. De fato, utilizando. Vai ficar duas cadeiras como se fossem os pneus boia e o bombeiro operando. E eu queria contar uma história para você. Em 2019, a gente estava com o venador em Aragaças e a gente colocou dois cadeirantes para entrar na praia linda ali. Esqueci o nome da Praia de Aragaças, muita coisa. E o cadeirante falou o seguinte, Fabrício, eu moro há 40 anos e nunca entrei no Rio Araguaia. Primeira vez. Nossa, que legal. Emocionou todo mundo porque... Ele teve essa oportunidade porque agora é uma festa inclusiva também. Inclusiva, totalmente. Então, o Araguaia com segurança, né, gente? Com o meio ambiente, importante dizer, o meio ambiente vai estar lá com fiscais de orientação, shows, estrutura completa. Não tem como você emocionar. Eu fico. Fabrício emocionou. Você sabe por que eu fico emocionado? Porque é oportunizar. É o que eu falei dos shows. Às vezes parece assim, ah, é show, né? Mas, gente, tem gente que nunca teve oportunidade de ir num show por conta do valor. Não, mas eu... É também a inclusão. Fica legal esses podcasts, assim, que a gente tem oportunidade de se posicionar. Eu tive um filho especial, né? Eu tive uma irmã especial e um filho especial, ambos falecidos. Então, quando eu fui fazer esse negócio aqui, que eu pedi para a minha turma fazer o negócio da inclusão e te contei essa história da cadeira, meu filho era especial, era adotivo, era especial e infelizmente eu ia falecer. E quando a gente levou esse negócio aqui, eu escutei muito relato das crianças, dessa cena aqui. E parece tão óbvia, mas hoje eu tenho, na era, 30 milhões de pessoas com algum tempo de deficiência no Brasil. Então, a gente tem a oportunidade do... Desculpa. Não. Primeiro, meus sentimentos, né? Nossos sentimentos. Só que já passou por uma perda tão forte, entende. E que legal que você, da dor, transformou, né? Da dor, algo muito maior, porque está oportunizando as pessoas. Às vezes, né? Para quem não tem alguém na família, para quem não conhece, possa ser pequeno, mas é tão grande essa oportunidade de você poder entrar no rio, você poder banhar, não precisar daquela pessoa te carregar, te levar você com a sua cadeira. Porque a gente esquece que essas pessoas, mentalmente, espiritualmente, são iguais a nós. E como é um lugar de festa, de confraternização, não posso deixar essas pessoas de fora. E muita gente não sai de casa, justamente, e eu acho que é o papel do Estado. Vem cá, você está em casa, por quê, né? Às vezes, com depressão, com dificuldade, vem para o Rio, vem curtir, vem tomar sua cerveja, vem ficar com a família. E são pequenas coisas que a gente pode... São grandes coisas, tá? Mudar o cenário de algumas coisas. E o cargo nos permite isso. Eu estou de passagem, mas, de repente, deixar um legadozinho nesse sentido. Com certeza, e eu acho até legal a gente mostrar, né? A Record está fazendo uma cobertura incrível do Araguaia. Vai estar no Araguaia, a gente já começa aí, vamos gravar programas no Araguaia. E mostrar também como que as pessoas podem chegar, como as pessoas podem buscar os meios da acessibilidade, que isso é incrível. E era isso, primeiro, parabéns, tá? Quero cumprimentar aqui, parabéns por isso. E, para quem está assistindo a gente, pensa, nunca fui no Araguaia. A pessoa pode estar em casa e falar, nossa, eu nunca fui no Araguaia. Que legal, agora eu vou poder levar meu filho, às vezes, nunca fui por isso. Quais são os canais? Como as pessoas chegam, às vezes, para procurar uma pousada, uma casa de temporada? Qual que é o primeiro canal que as pessoas, por onde que elas começam para ir para o Araguaia? É, o problema do Araguaia é que não seja um problema, o mundo de pessoas é tão grande, que dificilmente, talvez, você não tem casa mais para o lugar. E nem hotel. É um problema positivo para a gente resolver. Mas, quem nunca foi no Araguaia, gente, eu faço questão, que eu acho que é uma experiência singular, e leva os seus filhos, independente da condição. Procura a gente da Goiás Turismo. Fabrícia, eu não sei nada. Manda no Instagram, Goiás Turismo Notícias, no meu pessoal, e a gente vai dar um jeito de levar essas pessoas para lá. A gente vai até deixar aqui embaixo, tá? O Instagram da Goiás Turismo, isso é importante para vocês poderem tirar todas as dúvidas antes de ir para o Araguaia. Inclusive, a gente, às vezes, quem não conhece, isso porque eu já tive relato de quem veio, mudou para a Goiânia agora, é recente, vê essa estrutura, as barracas que a gente acabou de ver, né, ali tudo montado, como que eu faço para participar disso, como que eu vou, como que eu chego, é muito tranquilo. É muito legal. E você tem acampamentos de graça, você tem acampamentos pagos, você tem hospedagem de graça, hospedagem paga, campings, você tem a oportunidade de dormir numa barraca, pagar muito barato, eu acho que vale a pena, mas é uma viagem, ele é bom lembrar, dependendo do Araguaia, precisa de planejamento, né, para não chegar e frustrar. Imagina você botar seus filhos, às vezes, numa condição financeira, com dificuldade, chega lá, não tem, não precisa hospedar, mas isso aí, olha aí, tem muita coisa boa. Já estamos mostrando uma estrutura de hotéis pousadas aí, né, que tem também, e tem crescido muito, né, Fabrício? Tem crescido muito, tem crescido bastante. Absoluto, porque eu lembro que o Araguaia sempre foi forte, mas não tinha essa estrutura, ou era a pessoa que, às vezes, já tinha uma casa ali, que também explodiu os aluguéis de temporada, né, tudo ficou muito mais fácil, mas como cresceu? Agora, quem tiver dificuldade, uma alternativa, né, era agosto e setembro. Agosto e setembro, os rios estão baixos, os preços caem muito e você vai curtir com um pouco mais de tranquilidade. Não tem os shows, não tem a praça ali, mas eu recomendo para quem alugar uma bela, numa casa, tem casas maravilhosas, então tem para todo tipo de gosto. E tem uma coisa muito particular, que isso tem sido explorado, queria até perguntar para você, Fabrício, o pôr do sol, esse momento de cair do dia, começo de noite, é um espetáculo, não existe em lugar nenhum, não existe em lugar nenhum pôr do sol do Araguaia. Ah, e vai ter dois palcos, em Erwanan, gente, especificamente, vai ter um palco principal desses grandes shows, e vai ter um palco alternativo que a gente está denominando de Sunset, justamente para ter a conexão do rap e ál, um palco menor, voz e violão, vale a pena, vai ficar, nós vamos simular uma praia de verdade ali. Que show, nossa, ó, me levem logo para o Araguaia, tá? O que eu estou perdendo? Eu quero ir logo, eu quero ir logo. Você também, está sem opção para fazer com as crianças nesse mês de julho, que a gente sabe que a criançada fica louca em casa, leva para o Araguaia, nem que seja finalzinho de semana, às vezes pega ali uma sexta, sábado e domingo, já vale a pena, né? Dá para ir, vale a pena. E hoje mesmo, eu falei, vai, semana que vem, vai ser um grupo de ciclistas aqui da Porta do Palácio, de Bela Vista, tanta coisa que acontece no Araguaia, vão fazer em dois dias até a Erwanan, depois tem caminhada ecológica, então realmente é uma festa grandiosa. Agora, essa festa toda só é possível porque veio um trabalho muito, né, antes, inclusive um trabalho de capacitação dos funcionários, de quem vai trabalhar com gente, um trabalho muito grande de estrutura que a gente vê, com o governo investindo, teve um investimento alto de 4 milhões em educação também nas escolas, para poder conscientizar da importância de preservar o meio ambiente, consequentemente o Araguaia. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, essa capacitação, inclusive, para receber turistas de fora do Brasil. Sim, não, isso é muito importante porque a qualificação em receber bem, a gente recebe muito bem, o goiano sabe receber, né? Vamos tomar um café em casa, já vai colocando um pãozinho de queijo mineiro também, mas não é suficiente. Eu preciso de um bom processamento de alimentos, com higiene, com processos, uma cama limpa, uma boa cama para dormir, bem receber, então tudo isso passa através das cadeiras retomadas, por qualificação, passa segurança por bombeiros, polícias, como todo geral. O policiamento é triplicado lá nessa época, dando para dar segurança, cuidado com a bebida em excesso, gente, a cerveja é muito boa, mas infelizmente tem os que cometem os excessos. Isso aí, né? A gente está vendo o jet ski ali, ó. Exatamente. O jet ski, lancha, né? Que é a moto aquática que o pessoal fala. Muito bom dizer, na Ereciana Marinha do Brasil vai estar muito forte lá, exigindo documentação de quem usa navegação, jet ou barcos, que é a RAIS, e quem transporta as pessoas de forma comercial, a gente está qualificando junto com a Marinha, todo mundo também. Então, não está faltando elemento para ser uma festa muito bem organizada. Não, sim, a gente conversou com os bombeiros, conversamos já com muita gente sobre o Araguaia, inclusive tem também uma autorização, não é, para a moto aquática que tira... Tem que ter a RAIS e a carteira. É para a lancha. Para a lancha e jet ski. E uma coisa que ninguém sabe, para montar um acampamento precisa de uma autorização da SP1, que é do governo federal. Então, tem tudo para ser organizado, depende muito bem do comportamento também das pessoas. Tudo, gente, e basta você se comportar que vai sair tudo nos conformes, como falavam antigamente, porque ninguém quer ter dor de cabeça, ninguém quer que aconteça uma tragédia. A gente conversou muito com os bombeiros sobre afogamento, né? Tem gente que às vezes bebe em excesso e quer atravessar ali, que a gente viu as imagens. Vamos voltar aqui um pouquinho? Que tem uns bancos de areia, praia do cavalo, como a gente viu, às vezes a pessoa quer atravessar de uma margem a outra, não pode fazer isso. É impossível. Semana passada aconteceu um acidente em Niquelândia, o barco, um festival de pesca nosso, isso acontece o ano, o ano todo, o barco partiu ao meio, um casal de Pameri, e graças a Deus não aconteceu nada, eles ficaram à deriva 17 horas. Nossa. Se não fosse o colete, eles tinham ido a óbito, infelizmente. Então, segurança, questão da bebida, a gente não vai, não deixa para ir muito de madrugada, né? Infelizmente, os excessos acontecem. Não se controla, o Estado não tem condições de controlar um milhão de pessoas, um milhão e meio de pessoas. Não tem o fato do outro, né? Cabe a gente ter essa educação. Agora, Fabrício, conta o que vocês estão fazendo para manter aceso o turismo, aquecido ali no Araguaia. Você falou que vem um monte de projeto legal, até recomendou, quem não conseguir agora, vá também em agosto, setembro, mas o que as pessoas podem contar durante o ano inteiro lá no Araguaia? Olha, quando você vai para fazer turismo no Brasil e perguntar para o empresário ou de pessoas que vivem no turismo, o grande grama é a baixa temporada. É, sim, tem isso. Os caras vão ganhar dinheiro em julho agora. Isso é em todo lugar. Todo lugar do mundo, né? Todo lugar do mundo. Araguaia não é diferente. Ganha-se, gera-se muito emprego e ganha muito dinheiro agora em julho, mas chega no período de defesa, por exemplo, que não pode pescar a partir de outubro, essas pessoas vão fazer o quê? Eu não estou falando de um ou duas, estou falando de milhares de pessoas. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu dois trabalhos, um muito consistente, que é a peça esportiva. Nós fazemos 14 torneios no ano. É praticamente um a cada 15 dias, considerando o período de defesa. Só em Arunã são dois. A gente para a cidade, tanta gente. E aí eu estou movimentando a economia. E eu tenho a preocupação de não fazer no período de julho. Eu vou fazer num período fora de julho. E um outro trabalho, que a gente falou da última vez, que é a observação de pássaros, que eu estou muito empolgado com isso, porque o observador de pássaros não gosta de bagunça, ele gosta de tranquilidade. Então, você está festando, eu vou em outro momento. A gente vai fazer um, para quem gosta dessa matéria também, nós vamos fazer um primeiro movimento agora em novembro. Vai estar baixo a baixo, ninguém pode pescar, não tem festa, mas eu vou levar lá algumas dezenas, centenas de pessoas, só para tirar foto de passarinho e movimentar a economia local. Show de bola. Fabrício, estamos caminhando para o final dessa conversa tão gostosa, que eu nem vi o tempo passar, de tão maravilhosa, né? E deu mais vontade de estar no Araguaia. Faz o convite aí para o pessoal. Maravilha. Bom, gente, o convite já está feito desde mês passado com os acampamentos, mas fica o nosso convite em nome do governo, de virem prestigiar nossas praias, o lindo Araguaia. Levem as famílias. Se tiver dúvida, se tiver realmente indeciso, com incerteza em relação a onde ficar, nos entra, coloca o nosso Instagram à disposição. Vai estar aqui. Até meu telefone, não sei se o privado depois vai encher de mensagem. Mas vai ser um prazer recebê-los, né? E acompanha o nosso trabalho. O turismo do estado é muito lindo. E a Araguaia, tenho certeza, vai dar um brilho maior esse ano. Entra lá, então, no Instagram. Todas as informações, a gente vai deixar aqui na bio, né? Na nossa descrição dessa conversa, mais uma conversa de pescador. Fabrício, que delícia conversar com você. Prazer. Parabéns pelos projetos. Parabéns pelo trabalho. Está incrível. Talvez, tenho certeza que vai ser um ano espetacular. Vai ser, já está sendo. Graças a Deus, em nome do governo, agradeço a oportunidade. E de vocês, abriu espaço. Televisão tão querida por todos nós. Muito obrigado. Obrigada. E essa foi a nossa conversa de pescador. Tenho certeza que ficou com vontade, né? Vai, a gente se vê lá na Araguaia. E 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 a gente se vê lá na Araguaia.